A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava Enquanto passava Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me. Levi se levantou e o seguiu E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos Com efeito eram muitos os que o seguiam Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos Então eles perguntaram aos discípulos Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido Jesus respondeu-lhes Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores Caríssimo irmão, caríssima irmã, quem de nós não é pecador? Alguém pode dizer que não tem pecado? Nós todos somos pecadores e somos tocados pela misericórdia infinita do Senhor Pela sua bondade E ele quer justamente salvar aqueles que carecem da salvação Nós não somos homens ou mulheres que nos proclamamos justos Mas somos sim justificados pela graça de nosso Senhor E temos a sensibilidade de ser tocados exatamente por essa graça Quando nós nos sentimos frágeis, pecadores, limitados Com a certeza, a grande certeza De sermos tocados pelo amor misericordioso de nosso Senhor Algumas atitudes podem ajudar-nos a viver no dia de hoje esta palavra A primeira delas é alegrar-se com quem se converte Nós teremos, quando chegarmos diante do Senhor Muitas e gratas surpresas Porque perceberemos que algumas pessoas que humanamente O nosso julgamento talvez considerasse afastadas de Deus Muitas pessoas vão nos abraçar à chegada no reino de Deus Vão fazer festa com a nossa presença Com o amor de Deus que as acolhe Que as reúne e chama para estarem perto de nosso Senhor Não julgar ninguém Não colocar uma placa condenado, perdido Na testa, na cabeça ou no coração de quem quer que seja A primeira atitude é não ter esse julgamento Outra atitude que se volta com aquilo que nós começamos a dizer É que você tenha realmente este sentimento de confiança absoluta na bondade de Deus Pode até acontecer que alguma pessoa que me acompanha agora Tenha dito dentro de si mesmo, comigo não há mais jeito Existe sim, jeito, forma para você se transformar Para você mudar a sua vida Para recomeçar do zero, se for necessário Mas o limite é o céu É a profundidade do amor de Deus Que quer acolher-nos e quer dar a sua vida Que é a vida eterna Desde aqui, nessa caminhada da nossa terra Palavra de vida eterna Que é a vida e a vida e a vida Desde aqui, nessa caminhada da nossa terra